meninas maravilhosas e poderosas que usam tamanhos maiores esse vídeo é para vocês não saiam daí fiquem comigo até o final porque eu trouxe dicas valiosas eu sou cintia lepaus e vamos conferir no mundo da moda muito se ouve falar em modelos plus size mas em modelos curvas vocês já ouviram falar mas talvez nem tanto mas o que é modelo curva qual a diferença entre plus size e curva a plus size é aquela modelo que estamos acostumadas a ver já a modelo curva é aquela com coxas grossas bumbum avantajado e cintura fina as medidas geralmente variam do tamanho 40 ao 44 e sua altura deve ter no mínimo um metro e setenta pois bem agora vocês já sabem a diferença entre modelo plus size e modelo curva ultimamente se vê muito essas modelos nas passarelas e o porte da mulher curva é muito comum entre as brasileiras e elas podem se reconhecer a olhar para essas modelos todas são lindas e elas chamam a atenção do início ao fim das passarelas já o termo plus size é bem mais familiar quando falamos sobre moda feminina ele se refere às mulheres mais altas com quadril e coxas maiores e suas medidas vão do 44 ao 52 há alguns anos nós vemos modelos plus size desfilando nas das passarelas para várias marcas para várias marcas importantes e isso é sensacional dar visibilidade para essas profissionais é fundamental para que as mulheres na sociedade se identifiquem e percebam que a moda também pode estar a favor delas e agora fiquem por aqui para ver as ideias fantásticas e os looks maravilhosos que eu trouxe hoje são vestidos perfeitos para você que usa plus size ou para quem é curva são modelos que deixam seu corpo muito mais bonito porque foram desenhados exclusivamente para quem usa tamanhos grandes afinal cada corpo deve deve vestir o tamanho certo de acordo com a numeração nada de roupas apertadas e nem largas demais é necessário que haja caimento e nada melhor do que modelos de vestidos com corte mais amplo que te deixem à vontade porém confortável isso é de fundamental importância e de quebra vão te deixar linda sem se preocupar com a balança a moda atual super favorece a todo tipo de corpo pela liberdade de escolha do modelo que atende ao seu estilo como também o caimento certo para o seu tipo físico uma mulher que usa tamanhos maiores pode ficar linda e sensual com quase todos os modelos de vestidos o que vai fazer a diferença é a produção do look a transparência está em alta e os modelos de vestidos são irresistíveis que tal apostar no visual com esse tecido com as festas de final de ano chegando ele será muito bem aproveitado tanto para usar nas confraternizações como no natal e ano novo tanto para usar na ceia como também na virada as cores são as mais variadas cada uma escolhe o da sua preferência além dessas opções existem inúmeras outras como tão conhecido longo com marias que é o principal modelo que veste super bem todo tipo de corpo e que vem sendo o queridinho das mulheres há várias temporadas e podem apostar porque não vai sair de moda seja estampado ou monocromático se joguem minhas amigas na escolha de sua preferência e assim se sentindo bonita você será muito mais feliz aquela historinha de regras que tem que ser assim o assado porque é elegante já foi por terra há muito tempo o que está na moda hoje é se vestir de acordo com o gosto pessoal e o estilo próprio criado por cada uma de nós além dos modelos amplos existem também os mais ajustados ao corpo ou com apenas um leve evasir tem mulheres que preferem assim e eu acho super indicado para quem deseja valorizar a silhueta principalmente aquelas com o corpo curva fica show na minha opinião eu acho que cada qual deve valorizar o que tem de mais bonito no corpo quem tem pernas bonitas valorize-as destacando essa região quem tem uma cintura mais fina marque-a e quem tem o colo bonito valorize-o com o decote assim como também o rosto o cabelo e por aí vai toda mulher tem pelo menos uma parte do corpo que merece ser destacada e quem é bonita ao todo parabéns você é privilegiada se você está chegando agora aqui no canal e gostou desse vídeo aproveite esse momento e inscreva-se ative o sininho para você receber todas as notificações assim você não irá perder nenhum vídeo porque toda terça-feira às 8 da manhã tem vídeo novo no canal e não esqueça o joinha porque esse é fundamental é pela quantidade de likes que o youtube entende se vocês estão ou não gostando dos meus vídeos compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo assim você estará ajudando sobremaneira a divulgar meu trabalho quanto às roupas dos meus vídeos não sou eu que vendo não sou patrocinada por nenhuma loja mas vou deixar os links e o whatsapp das lojas na descrição do vídeo caso alguém tenha interesse e estas foram as dicas que eu trouxe para vocês beijos beijos e nos veremos no próximo vídeo e aí e aí